Os interfones da linha Tour, Sport e Urban podem ser facilmente conectados a um dispositivo de GPS. Vamos ver como. Pressione o botão de Power até que o LED pisque alternadamente nas cores azul e vermelho. Ligue o Bluetooth do seu GPS. Se precisar de informações sobre como fazer isso, veja o manual do aparelho. Selecione Buscar. Após alguns segundos, o nome do interfone aparecerá na tela do GPS. Selecione essa opção. Caso necessário o número do PIN, digite 0000. O guia de voz avisará que a conexão foi feita com sucesso e o interfone entrará no modo Standby. Este procedimento é feito apenas por uma vez. Depois, o interfone se conectará automaticamente ao GPS. ...á nascer da equipa de Delta da GPS, que não conectar a tua avómiẫnia. Foi conectado. Estamos aqui no sinal de problemas de tecnologia. E aí E aí E aí